Agora sim... Márcio Raveli na segunda posição. Ele tá aí. Vamos lá, Márcio. Deu um minuto. Márcio Raveli tentando buscar a primeira posição. O segundo colocado. E o Raveli logo atrás. Mas ali a briga tá... forte. Tá preocupado aí. Vamos lá, Raveli. Vamos lá que ele já tá preocupado. Ó. Vamos lá. A moça de Raveli aí. Nossa, Raveli, a lenda. Vamos querer. Isso aí. Isso aí. Uma lenda. Uma honra. Uma honra. Uma honra aí de tá filmando o nosso grande atleta. Buscando ali a primeira colocação. Bonito. Entrada aqui. Depois do nosso vídeo da Michelópolis. Com as impressões aí da... Dos circuitos. Fantástico. Provavelmente como... Nenhum outro lugar do mundo. Lá tá mexicano aí. Agora chegando também. Forte. Vamos lá, México!